Beja, 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 be Vem pro estádio torcer, e pedir a paz Se emocionar com a festa que a gente faz Nós evoluímos, nós queremos torcer Não importa se meu time vai ganhar ou vai perder Vai, 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 vai É a inferno e a jovem, nós só queremos a paz Vai, 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 vai É a jovem e a inferno, nós só pedimos a paz Vai, 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 vai É a inferno e a jovem, nós só queremos a paz Hoje vai ter jogão, caceto da multidão Não importa se é na ilha ou se é no arrudão Vou subir meu bandeirão, vou gritar com emoção Tricolores e rubro-negros, vem cantando esse refrão Quero ver, vai, 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 vai É a jovem e a jovem, nós só pedimos a paz Vai, 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 vai É a inferno e a jovem, nós só queremos a paz Vai, 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 vai É a jovem e a inferno, nós só pedimos a paz Vai, 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 vai É a Jovem e a Jovem, nós só queremos a paz Vai, 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 vai É a Jovem e a Jovem, nós só pedimos a paz Pede a paz, pede a paz, pede a paz, pede a paz, pede a paz Ré Pernambuco, moleque